para falar sobre esse tema, põe o seis aí. Estou colocando aqui já. Essa imagem já está aí? Isso, está. Essa imagem, vocês podem ver um F-117 Nighthawk, aparentemente sendo acompanhado por objetos durante uma apresentação de voo na OTAN, lá em Veneza, na Itália. Isso foi em 7 de julho de 1996. É claro que eu não posso atestar com absoluta certeza a autenticidade da imagem, mas ela veio através de pesquisadores sérios, então eu estou dando aqui um voto de confiança de que essa foto tem alguma substância que merece pelo menos ser verificada. O próximo slide que a gente vê... Ô, Filipe, o que você diz, ele está acima do avião, né? São os dois pontinhos. São dois pontos. Eu vou dar um zoom aqui para ver se o pessoal consegue enxergar um pouquinho melhor. Ok. Eu vou subir aqui. Ó, pessoal. São dois pontos. Isso, deu uma aproximação ali da aeronave. Isso, agora melhorou. Acho que a pessoa vai conseguir ver melhor. Legal. Beleza? Então eu vou passar para a próxima agora, tá bom? O próximo. Isso. O próximo é um caso bastante clássico em quem estuda ufologia militar, que aconteceu com o Marechal da Força Aérea Italiana em 18 de junho de 1979. Virou um clássico, né? O Marechal Giancarlo Cecconi. Ele fez diversas fotografias desse objeto que vocês estão vendo aí, que parece um cilindro, né? Que parece um cilindro. Vocês sabem que existem vários relatos de cilindros voadores, que parecem tanques de combustível desses caminhões, né? Mas que estão em altas atitudes. Aliás, os filmes que foram recentemente repassados a público através do Pentágono falam da observação de objetos que têm mais ou menos um formato como esse aí, o tic-tac, que parece uma bala tic-tac, um cilindro. Essa foto... Inclusive, Filipe, o que acontece? O Jorge Martim, você conhece ele? Sim, exatamente. Ele disse que está aparecendo muito desses objetos cilíndricos em Porto Rico agora. Está tendo vários casos lá. Nesse ano agora de 2020. Então, essa foto aí que vocês estão vendo, que foi feita da própria aeronave do Giancarlo Cetone, causou muita polêmica. E, naturalmente, os chamados antiliscos voadoristas, que falam não, isso aí é aqueles balões de inflar, aqueles balões, sacos de lixo de ar quente, não sei o quê. Não, gente, não é. Essa foto é uma cópia, mas aqueles que viram as fotos originais têm absoluta certeza pelos reflexos na superfície, pela estrutura, que era, sim, de metal. E não dá para colocar um balão de metal enchendo de ar quente, uma coisa desse tamanho, parece que era muito grande, tinha em torno de cinco metros, mais ou menos, de comprimento. Então, não dá para colocar isso daí no ar simplesmente com o ar quente. Esse caso do Cetone deu muita polêmica, até hoje é muito discutido, mas é um episódio interessante da Força Aérea Italiana que marca a observação e a fotografia feita por um piloto militar experiente.